Quem tá chegando aqui com a gente ao vivo, Tchacabum! Tchacabum! Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Tranquilo? Beleza. Apresenta a moçada aí pra nós. Você que é meu irmão? Prazer, galera. Bom. Marquinhos SP. Oba, esse cara foi. Da área, né? Da área. É a nossa terra. É, da área. É ali o Adriano do Cavaco, nosso cavacinista. Que legal. Hoje vocês vão estar cantando aonde? Sunshine Lounge. É. Lá no Parque Amazônia, né? Isso, o antigo sambar. Todo mundo conhece. Que legal. Todo mundo lá, hein? 21 horas. Lá vai ter onda, vai ter essas coisas. Vai ter tudo. Vai ter tudo. E até nisso também falar, que ontem a gente tocou aqui pra uma faculdade, um showzaço. Acho que podia ter umas 10 mil pessoas, assim. Aí, se a galera aí, se quiser ir hoje, repetir a dose de ontem, a gente vai estar lá no... Sunshine Lounge. Sunshine Lounge. Sunshine Lounge. Não, não vai fazer o comercial direitinho. 9-8256-6664, pra você pegar mais informações, saber tudo em relação a ingresso, tudo que você quiser. Vamos cantar, né, gente? Vamos cantar. Vocês vieram armados aqui, não foi à toa. E também falar que a gente tá lançando, daqui a duas semanas aí, pra galera aí, pra já prestar atenção aí nas redes sociais, a gente tá lançando a música Joga Esse Boom, que vai ser um feat Chacabum e Pissirico, entendeu? É mesmo? É, vai ser o top. Então daqui a pouco vocês vão tacar um pedacinho. Com certeza. Pode ser? Com certeza. Então canta agora, então. Então vai. Então vambora. Se bora, galera. Tá sem pé, não sem pé. Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha, tinha. Tá colando na cidade, a dançar do zuzum, zum, zum. Todas as minas do baile estão empinando o bumbum. Tá colando na cidade, a dançar do zuzum, zum. Todas as minas do baile estão empinando o bumbum. Quer aprender? Vou ensinar. Na contagem faz o bumbum e pina. Quer aprender? Vou ensinar. Vai! Na contagem faz o bumbum e pina. Se bora, um e dois. É um, dois, três. Joga esse boom, 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 boom. Ela joga o boom, 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 boom. Ela vai dançar do zuzum, zuzum. Uma série sem conversa e não para, não, né? Não, vai embora. Não, ontem no show o cara estava assim, ó. Acabou. Acabou. Falei, acabou nada. Acabou nada. Vou cantar mais de pau. Depois que eu falei, vocês demoraram umas duas horas para sair de pau. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E vocês saíram de avião ou não? Um aviãozinho? É, do Rio de Janeiro para cá. Vai ter uma música, né? Ah, tem a música do avião. Tem música do avião. Vai lá. Todo mundo vai sambar. Não adianta fugir. Não adianta se esconder. Eu sinto seu cheiro, sim. Mas que sensação, não. Peguei uma tentação. Tu vai pra lá e vem pra cá. Tu vai na frente. Eu vou atrapa o decolar nesse avião. Sim, bora. Tu vai pra lá e vem pra cá. Tu vai na frente. Eu vou atrapa o decolar nesse avião. Avião, fui! Que legal. É música que pega mesmo, né? Sucesso. Parece incrível, né? Então, nem pensar, né? Não para, né? Carnaval, a gente fica cansado só de pensar, porque trabalha muito. Nossa, dois shows. Dois shows no dia, três shows. Como é que é o esquema do carnaval de vocês? É, Brasil inteiro, né, cara? Tipo, esse ano eu já sei que a gente vai ficar igual um ping-pong. Tem show no Rio de Janeiro, tem show em Cuiabá, tem show em Vitória, tem show... Tem show... Ih, a gente vai ficar pra lá e pra cá. Cansa. É bom. Na hora do show é bom. O problema é só o vai e vem, né? O avião desce. 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 É muito louco. Mas é bom demais. Pois é, que legal. Eu gosto demais da onda, viu? É, né? Nós mostramos, inclusive, o vídeo ali de vocês. Você sabe que aquele clipe, aquele clipe foi uma homenagem à música Onda Onda que nunca teve um clipe. Não? Nunca. Esse clipe tem um ano, mais ou menos, uns oito meses. A gente fez ele meio em ragatom. Nunca teve um clipe, entendeu? Do Da Onda Onda. E a gente foi em Salvador e fez lá numa praia deserta que tem esse barcão aí que de manhã ele fica pra fora. À tardinha a maré cobre ele. É muito legal. O que você tá falando é o maior processo de vocês. É, não. Até hoje. Até hoje. E é o mundo, né? Que é o mais legal. Quanto tempo você gravou? Tem 20 anos. 20 anos? Não passa nunca, né? Não passa. Não, e o detalhe interessante. A música não perde a força. Isso é impressionante. Eu acho que se fizessem, tem tanta coisa que vocês podiam fazer aí no Instagram ou na rede social. Qual é a música que toca mais em tanto tempo? Pode botar lá Onda Onda que eu acho que ganha. É. É, porque toca em tudo. Toca até no Jornal do Meio Dia. Não, toca em tudo. Vamos fazer o seguinte? Então vamos fazer o convite. Sim. Hoje, vamos nessa. Marquinhos. Hoje a partir das 21 horas lá na Sunshine Lounge, ali no Parque Amazônia. Todo mundo lá. No antigo sambar vai ter Tchacabum, Marquinhos SP e vários outros convidados. E corre lá que tá acabando, hein? Corre lá que tá acabando, hein? Tal de virada de lote. É, tal de virou lote, né? Tal de lote, já virou tudo. Vamos lá. E a galera de ontem, queria agradecer, porque foi animação total, super show. Galera fez chover no show. E a galera de ontem, que foi no show do Tchacabum, volta hoje lá no Sunshine Lounge. Olha, nós vamos pro tempo, vocês vão cantar na onda. Claro. Beleza? Agora já no intervalo. Tchau, viu? Na entrada? A gente vai embora, já? Então vai, vamos lá. Então vai. Onda, onda, olha a onda. Buscando em pé. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E onda, onda, olha a onda. Eu vou te pegar. E essa é a galera do avião. E se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o rei da empagação. Ô, 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 ô. Vou navegar. Com pedra da dentro do meu capitão. Capitão Tchacabum dançando com a galera. Nessa aventura que é puro emocional. Jornal do meio dia, ô!